Livro Beviário da Confiança de Monsenhor Ascânio Brandão Dia 14 de junho, tema Eu Sou o Bom Pastor Eu sou o bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, porém o mercenário, o que não é pastor, de quem as ovelhas não são próprias, quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas, mas o mercenário foge, porque é mercenário, e não lhe importam as ovelhas, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, assim como o pai me conhece, e eu o conheço a meu pai, e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, eu sou o bom pastor, diz Jesus com infinita doçura, tão bom, que não só vigia, mas conhece e ama as suas ovelhas, dá por elas a vida, alimenta-as com a sua própria substância no sacramento do altar. O mais tocante de todas as imagens em que Jesus se apresenta para arrebatar o nosso coração e nos encher de confiança é, sem dúvida, a do bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, diz ele, e as minhas ovelhas me conhecem. Esse conhecimento mútuo entre pastor e ovelhas se dá na confiança, no abandono e no amor. O lobo rodeia o aprisco, voraz, espreitando as ovelhinhas, mas o bom pastor vigia, e não teme. As tentações do demônio a uma cristã perseguem-vos, e o inferno emprega desesperado todos os esforços para vos arrebatar do rebanho do pastor, do aprisco do coração de Jesus. Não tenhais medo, o bom pastor vigia, e o lobo não há de vos arrebatar, mas é necessário ficar no aprisco de Jesus, e dentro dos muros da confiança que os cercam e os livram do perigo.